Existe um procedimento, um inquérito civil instaurado pela Promotoria de Justiça de Bras Norte, na qual o promotor anterior instaurou esse procedimento e atualmente fui designado para trabalhar na Promotoria de Justiça de Bras Norte e em razão disso tomei ciência desse procedimento e estou com o propósito já de concluir esse procedimento e tomar uma providência concreta a respeito desse problema. É fato público e notório que a rodovia MT-170, principalmente no trecho de Bras Norte, entre Bras Norte ao município de Campo Novo do Paracis, mas mais especificamente de Bras Norte até o Trivo da Amarge, está em péssimas condições de trafegabilidade, existem muitos buracos na pista e a rodovia está em estado claro de precariedade. Em razão disso, foi instaurado esse procedimento, já foram juntadas as provas, muitas provas já referentes a este fato, faltando tão somente a cópia do contrato administrativo a que a Secretaria de Transportes do Estado deve encaminhar ao Ministério Público para ser juntado esse procedimento. Porém, já foi juntado um extrato relativo a esse contrato administrativo firmado entre o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Transportes, e uma empresa particular, cujo objeto é a revitalização dessa rodovia, de rodovias, incluindo este trecho que está, como dito, bem precário. Esse contrato, segundo consta, no extrato, teria por prazo de dois anos, ou seja, o Estado, a empresa, deveria pavimentar, deveria revitalizar esse trecho num prazo de dois anos. Entendemos que é um prazo muito delongado, é um prazo longo, e razão pela qual, ao ser juntado este contrato, a prova que falta para este procedimento, à medida que se vislumbra o Ministério Público, são duas. Formulação de um termo de ajustamento de conduta, caso a Secretaria de Transportes, e também a empresa, resolvam formular um acordo com o Ministério Público, acordo este que está sujeito a multas, a serem executados no judiciário, porém, este acordo deve ser realizado somente se houver viabilidade e for atender ao interesse público, se efetivamente um FII é um acordo que valha a pena, que compense ao interesse público. Do contrário, desde já, acredito que o acordo, o termo de ajustamento de conduta, justamente por haver este contrato, pode não ser viável, o outro caminho que se vislumbra mais concreto, mais real, é a ação civil pública, em que o Ministério Público pode, e pelo que nós estamos analisando, será o caminho, a não ser que haja uma proposta de TAC realmente eficiente, mas será uma ação civil pública, em que o Ministério Público moverá, perante o juízo da comarca de Brasnorte, é a competência daquele trecho da rodovia, para que assim a gente peça, o Ministério Público peça ao Poder Judiciário que determine aos dois réus, o que seriam réus, o estado de Mato Grosso, bem como a empresa particular que está incumbida de revitalizar esse trecho da rodovia. Na rodovia, a empresa ganhou a licitação, foi contratada, ela pelo menos deu início nos trabalhos, ou tem conhecimento disso? Olha, exatamente isso que a gente está pedindo no contrato. No contrato, a gente, porque somente o contrato vai especificar, no contrato só vai ter no contrato esse detalhe, de quando que a empresa deveria começar a revitalizar aquele trecho específico da rodovia. Porque no extrato do contrato, ele é muito vago, ele é muito genérico, informa que a empresa deve começar a revitalização de rodovias no dia 5 de março. Só que, especificamente naquele trecho, quando é que a empresa deveria começar a revitalizar? Somente no contrato que a gente vai saber disso. E ali é material probatório de muitos acidentes ocorridos devido aos buracos? Sim, existem fotografias, boletins de ocorrência na Polícia Militar, Polícia Civil, demonstrando vários acidentes ocorridos naquele trecho da estrada, acidentes esses ocorridos no ano de 2013 e também em 2014. E aí Obrigado.